A décima terceira jornada da Liga Feminina de Futebol reserva ao Sporting uma viagem até Vila Nova de Gaia, depois do regresso aos triunfos em casa, frente ao Atlético Oriense. Não entrámos como queríamos no jogo, mas acho que ao intervalo conseguimos corrigir alguns erros que foram cometidos na primeira parte e entrámos para a segunda parte de uma maneira completamente diferente e trouxemos os três pontos, que é o mais importante. Este vai ser um reencontro entre Sporting e Vila da Ars Gaia, depois de na primeira volta as Ligaos terem vencido por expressivos 5-0, é um Sporting focado naquilo que pode fazer em casa deste adversário. Acho que a diferença entre os clubes não é importante, nós aqui no Sporting tentamos ser sempre melhores que nós próprios e vamos encarar esse jogo dessa maneira, queremos chegar lá, trazer os três pontos, fazer um bom jogo e é isso o mais importante, a vitória. Frente a frente vão estar duas equipas com objetivos distintos, o Valadar chega a este encontro como sétimo classificado com 11 pontos somados, de três triunfos, dois empates e sete zaires. A jogar em casa precisa de pontos para a manutenção. Normalmente estas equipas quando jogam em casa é sempre um jogo mais complicado, nós estamos cientes disso, mas é como disse, nós entramos em campo, temos que ser melhores que nós e seja quais forem as dificuldades que elas nos causem, temos que tentar controlar isso e trazer os três pontos para casa. Trazer os três pontos para casa é o objetivo da equipa do Sporting em jogo agendado para este sábado, às três da tarde, no Complexo Esportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia.